Olá pessoal, me chamo João Gabriel e hoje eu vou apresentar o trabalho denominado a hematologia da tainha, mojuliza, após o uso do neon, elacatinus fígado, como controle biológico de ectoparasitos. A família mojulidae, em especial mojuliza, ela é muito apreciada e muito importante aqui no nosso litoral brasileiro, em especial aqui em Santa Catarina. Pode ser chamada de tainha ou paraty, dependendo da região. Ela tem uma importância econômica muito grande, tanto para a pesca artesanal quanto para a pesca industrial, e também ela tem uma importância cultural. Ela é muito apreciada também nos cultivos, uma vez que é um peixe muito resistente, um peixe robusto, aguenta diferentes variações de salinidade e de temperatura. No entanto, os cultivos, eles são acometidos, podem ser acometidos por doenças, como doenças parasitárias e ectoparasitos em geral. O controle biológico, ele é uma estratégia baseada na relação trófica, onde a gente insere uma determinada espécie para combater outra, uma espécie invasora, uma espécie nociva, a partir de algumas ações, como a predação, a competição por alimento ou por espaço. O controle biológico, ele é uma alternativa interessante aos fármacos e químicos utilizados. Um peixe que pode causar menos impactos no ambiente e até trazer uma certa, uma possível economia para o produtor. O Elacatinus figaro, ele é um peixe também equinativo da nossa costa brasileira, um peixe ornamental. Ele pode ser chamado de neon, gobi-barbeiro ou de barbeiro, também dependendo da região. O hábito de alimentar dele é zooplâncto e ectoparasitas. E essa é uma característica interessante justamente por ele ter esse hábito de se alimentar de ectoparasitas, esse hábito de limpeza. Ele pode ser chamado de um limpador dedicado. Aqui a gente pode ver na imagem ao lado um neon limpando uma agaropa, os ectoparasitas de uma agaropa. Então é uma característica interessante que a gente pode vir a utilizar em estudos, em cultivos. A hematologia, ela vem crescendo no meio da agricultura. Ela vem sendo cada vez mais uma ferramenta que nos auxilia nos cultivos e nas análises. Uma vez que, através dos parâmetros hematológicos, a gente consegue determinar como está a vida, as condições de vida daquele organismo cultivado. Diferências, diferentes padrões na hematologia, quando a gente compara, a gente consegue estabelecer se esse animal está doente, se esse animal pode estar estressado, se esse animal está bem. Então a hematologia, ela consegue nos dar ferramentas para estabelecer como está a condição de vida do animal analisado. O objetivo desse trabalho foi justamente avaliar os parâmetros hematológicos da tainha após o tratamento com o neon, o elacatinus figaro, como controle biológico de ectoparasitas. Uma vez que o elacatinus tem esse hábito de limpeza, ele acaba mordiscando os animais, mordendo, para poder tirar esses ectoparasitas do corpo dos outros animais. Para materiais e métodos, a gente obteve esses peixes, tanto os neons quanto as tainhas, do Laboratório de Piscicultura Marinha da UFSC, o LAPIMAR, e as análises foram feitas no Laboratório ACUS, também da UFSC. Os peixes foram distribuídos, seis peixes, seis tainhas por tanque, que tem seis tanques diferentes. E aí a gente tem seis grupos, né? Esses grupos também foram feitos em triplicata. A gente tem um grupo controle, que é somente a tainha, sem neons e sem parasitos. O grupo de tratamento, que são seis tainhas, né? Um neon com os parasitos, seis tainhas, dois neons com parasitos, seis tainhas, três neons com parasitos, seis tainhas, seis neons com parasitos. E também a gente tem um grupo somente de tainhas e parasitos. O experimento rodou através de 25 dias, durante 25 dias, com um fotoperíodo de 12 horas. Para as análises hematológicas, a coleta de sangue foi realizada através de punção caudal e depois foram determinados a porcentagem de hematócrito, a concentração de hemoglobina, a contagem total de eritrócitos em câmera de Nubauer, o volume corpuscular médio, o VCM, e a concentração de hemoglobina corpuscular média, CHCM. Além disso, também foram confeccionadas extensões sanguíneas para fazer a contagem total de trombócitos e leucócitos e a contagem diferencial de leucócitos. Além também de utilizar kits comerciais para fazer determinação da glicose. Todas essas análises foram seguindo os protocolos de Tavares, Dias e Moraes, 2003. O software utilizado para estatística foi o Statistics. Os testes utilizados foram o Leveni e Shapiro-Wilkin para avaliar a normalidade e a homostecidade. Para dados normais foi utilizado a nova, a unifatorial. Os dados não normais foram tratados com o Kruskal-Wallis e, caso necessário, foi utilizado o teste de Tuck para fazer a separação das médias. Como resultados, a gente obteve seis parâmetros que tiveram uma diferença estatística significativa, que foram eles os eritrócitos, os linfócitos, os monócitos, o hematócrito, o HCM e o CHCM, onde a gente pode ver que eritrócito, o linfócito, o monócitos, o hematócrito, da taxa de eritrócito, pode ser caracterizado como uma polissectemia, um tipo de anemia, que provavelmente está sendo causada pela parasitose, pela infestação de ectoparasitos e também pelo número de neons, onde a gente viu ali que seis neons, no caso um neon para cada tainha, pode também estar gerando essa resposta fisiológica das tainhas. Os linfócitos e os monócitos também obtiveram um valor alto, um valor acima da média para os grupos seis NTP e ITP, seis tainhas, seis neons e também para o grupo só tainha com parasito, que corrobora com o estudo do Klaus, onde ele também fez um estudo em cima da hematologia de outras espécies e obteve que o aumento dos linfócitos e monócitos pode indicar um possível estresse desses organismos. Como conclusão, a gente obtém que o elacatinus figaro, o controle biológico de maneira geral, ele é uma ótima alternativa aos fármacos e químicos, tem um grande potencial na agricultura, depois gera menos impacto ambiental e até uma diminuição dos custos, dos gastos cultivos. Os grupos ali com um neon, dois neons, três neons, eles obtiveram valores nos parâmetros hematológicos muito semelhantes ao grupo controle, então a gente teve uma pouca alteração com esses grupos, indicando que houve menos estresse, as tainhas ficaram menos estressadas e que realmente é uma estratégia que pode ser utilizada nos cultivos, que pode vir a ser utilizada nos cultivos. Mais estudos são necessários, principalmente em relação à hematologia, para a gente obter mais dados, mais parâmetros hematológicos dos peixes em geral, em especial da tainha, da espécie no geolisa, pois ela não tem uma quantidade muito grande de trabalhos que a gente possa se basear para ver essas alterações. E é claro, o controle biológico de maneira geral, com outras espécies, além do Alacatinus figaro, mas também Alacatinus figaro em outras proporções, pois é um ramo promissor no tratamento de doenças ectoparasitárias. As referências utilizadas no trabalho. Muito obrigado.